É mais difícil você se comunicar com o adulto ou com a criança? Quando eu me comunico com criança, é fácil, porque eu sou muito maternal. Quando eu comunico com adulto, na verdade, estou me comunicando com o mais secreto de mim mesma. Aí é difícil, né? O adulto é sempre solitário? O adulto é triste e solitário, né? E a criança? A criança tem a fantasia, solta. A partir de que momento, de acordo com a escritora, o ser humano vai se transformando em triste e solitário? Isso é segredo. Desculpa, não vou responder. A qualquer momento da vida, basta um choque um pouco inesperado. E isso acontece. Mas eu não sou solitária, não. Tenho muitos amigos. E só estou triste hoje porque estou cansada. De modo geral, eu sou alegre. De modo geral, eu sou amanha. Acho. Tem. Desculpa.